I ain't really here to play no game, girl You already know my name, yeah Freaky Dinky, cause it ain't no thing, yeah Vamos lá, começar essa bagaça aqui agora Todo mundo buzinando É a contra mão, Matheus, é a contra mão, Matheus Oh, Matheus, errou Eu também errei Vai, carrinho, caramba Eu acho que daqui em diante, é, não, não tá, não, mas Não tá, é Na contra mão, mas não Eita, porra Ah, não, não acredito nisso Não acredito nisso Puta merda Meu carro parou, velho Eita, porra Não Ah, fala sério, eu errei no fácil ali Ah, não, não acredito nisso Ah, fala sério Ah, não, não Pô, tava chegando perto aí, Matheus Ah, não acredito nisso Ah, não acredito nisso É, Matheus, você não vai ser errado tanto ali, eu tinha, já ultrapassado, ou seja, ah, caramba, errei de novo, puta que pariu, viu Ah, não acredito nisso Ah, também não tem comparação não com o meu carro com o de Matheus, nem com o de Dog, por isso que eu gosto de iniciar as corridas só com o carro não personalizado Ah, fala sério, tem que subir ladeira Ah, fala sério, tem que subir ladeira Mas que merda é essa aqui? Nossa senhora Ah, não acredito nisso Ah, fala sério, ah... Porra... Ah, eu errei o nego... Ah, não, 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 ah... Eu errei o negocio de novo... Ah, fala sério, viu? O que foi isso? Puta que pariu, viu? Olha só... Ah, puta que pariu, viu? Que merda, velho... Nossa senhora... Matheus errou uma lá, mas... Ah, não... Que merda, viu? Que merda... Eu errei o caminho aqui... Olha só... Ah, caramba... Eu errei a porcaria do caminho, mas... Que merda, velho... 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 Quase deu merda, hein? Bora, porra! Ah, não acredito nisso! Posta! Essa corridinha enganou a gente legal! Essa corridinha, Matheus, enganou a gente legal, hein? Tchau!